Abertura Abertura Não Bola A compassão Mais vale não haver fair play Nenhuma situação nesta Atenção, bola batida Bem, Gabriel joga para João Paulo, está no companheiro na frente que vai aparecer, atenção, Benfica perigosamente a finta e depois Robert Simba jogador do Benfica, Simba Sobrosa soltou para Nelson pode centrar Nelson, cruzamento, tira Gabriel assim, de frente para a bola jogava para o jogador num espaço muito mais reduzido e ele tem uma dimensão que pode catapultá-lo, já teve uma experiência no Sporting que doa para dar um resultado e normalmente pragma-sir é um abraço e aí e aí e aí e aí e aí Aplausos 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 Obrigado. Obrigado. Está a correr. Ocupam o seu espaço, a sua zona. Que é a zona envolvente, a pequena área. À direita. Ele sim vai ter o apoio de Luís Felipe. Veremos se aproveita ou não. Vai para a iniciativa individual, Candido Costa. Esbarrou numa muralha dos jogadores da União Europeia. Gabriel, tem tixia à esquerda. A União Europeia. Quem está agora a posicionar-se no meio campo o adversário? O que se compreende. O que se compreende. Porque é um espaço de curto. Um pequeno espaço de tempo de recuperação. Ou seja, três dias, com 120 minutos, mesmo dentro de um jogo a meio da semana, para a Naça de Portugal, e vai para um outro também que começa já na quinta-feira. Cezinha também, que se perdeu no jogo de quarta-feira. Cezinha também, exatamente. E também Pedro Costa, do Hidri Kaksim, acaba por ser um justo vencedor, também perante uma equipa adversária.